É gurizada, pega a visão onde eu tô se eu não tô na arvinha, Prosperity Fortune 3, hum, vou mostrar pra vocês um minutão dela, porque ó, já tô de olho. Enfim, rapaziada, não esqueça aí que isso aqui é pra maior de 18 anos, tá? Então, não seja um vacilão, tenha responsabilidade, não joga aquilo que você não possa jogar. Tamo desentendido, gurizada? Vamos assumir nossas responsabilidades, nossos atos, nossas escolhas, afinal, ninguém aqui é criança. Tamo desentendido? Ó, tem meu Instagram aí, mano, me segue lá, velho. Se você quiser saber mais sobre dicas VIP também, o bagulho vai ser sinistro, tá? Me segue lá no meu Instagram, sério, é um. Enfim, eu quero fazer uma doideira aqui, mano, vai ser uma doideira só. Talvez assim muito, eu me arrependa. Talvez assim muito, eu me arrependa. Repito, talvez assim muito, eu me arrependa. Quero comprar um bônusão. Esse bônus será Emir. Cara, mil duzentas de bônus. Sem choro, vambora. Minutão na tela, é o minuto zero, é agora. O melhor momento que tem pra você comprar o bônus. Antes de comprar esse bônus, eu fiz uns testes, tá ligado? E tava interessante. Então, tive coragem e vambora. Tudo aqui pode dar complicado, tá? Pode dar uma zedada. Porque a gente depende muito dessas cartinhas e principalmente da cartinha dourada. Então, árvore, pelo amor de Deus, me libera essa cartinha dourada o quanto antes. Ou só mais um saquinho, mano. Só mais um saquinho vai virar cartinha dourada, velho. Eu preciso muito disso. Muito. Nossa, vem a cartinha dourada. Meu Deus. Nossa, deu até uma baqueada aqui, rapaziada. Calma, calma aqui. Nossa, duas cartinhas vermelhas. Mano, eu nunca peguei duas cartinhas vermelhas na minha vida. Aqui eu me aposentei. Não, aqui me aposentei. Não, aqui eu me aposentei, rapaziada. Aqui... Aqui tá... Aqui... Aqui... Aqui me aposentei. Se vir mais uma cartinha dourada, eu fico louco. Se vir mais uma cartinha dourada, eu fico maluco. Eu vou ter que abraçar uma árvore. Se vir mais uma cartinha dourada, eu vou abraçar uma árvore. Meu Deus. Duvido que paga mais uma cartinha dourada. Duvido. Nossa, não pagou nada, tá? Quanto que isso aqui vai dar? Meu Deus do céu. Eu nem sei. É tanto número que vai subir aqui que eu nem... Nossa, deu quase 200x. Meu. Quase dobrou. Rapaz. É o novo. Maior ganho. Do canal. Acho que os minutos estão dando certo. Gurizada, gurizada. Não sei nem o que dizer. Na realidade, eu sei o que eu vou fazer. Embolsar tudo isso. Então, nunca mais vou fazer isso. Meu Deus do céu. Que eu fiquei... Nossa, me deu uma dor de barriga. Rapaz. Me deu uma dor de barriga. Que vocês não vai... Vocês também tem uma dor de barriga quando vocês ficam muito ansiosos. Eu sei que tem que ter controle disso. E eu tenho, tá ligado? Final. Embaixador, criador aqui do Dicas VIP, né? Segue aí, pelo amor de Deus. Mentira, tá. Eu vou parar. Eu vou parar com isso. Mas é sério. Vocês não ficam com uma dor de barriga depois que... Eu fico assim. Tipo, na hora eu fico tranquilão. Fico assim. Pose. Mas depois me dá uma dor de barriga. Nossa Senhora, meu Deus do céu. Nossa, aqui acabou. Aqui eu volto só semana que vem, rapaziada. Aqui eu volto só semana que vem. Tá bom? Então, segunda-feira estão aí, né? Domingo hoje. Nada ruim que eu vi, né? Eu sei que foi, né? Mas a forra foi bonita, pô. Fala da árvore. Fala que dinheiro não dá em árvore. Eu quero ver. Mostre pra alguém. Você acha que dinheiro não dá em árvore? Aí você manda isso aqui. Manda isso aqui pra aquele Zé ou ela que falar isso pra você. Eu quero ver ele argumentar contra isso que dinheiro não dá em árvore. Beleza? Nossa, eu tô gostando dessa arvinha. Eu acho que eu vou trocar ela pelo mercado. O mercado tá... O mercado não... Sei lá. Essa semana ele... Aqui ele pagou muito, né? Agora ele tem que... Lugar, né? Eu acho que é isso. Eu tenho que ficar mais esperto. Tô ficando mais esperto. Vocês tão ficando mais esperto? Porque, mano, eu mando a real aqui, velho. Eu mando a real. A gente tem que ficar mais esperto. Enfim... Conta aí aonde você tá gostando. Aonde você tá forrando, tá ligado? Suas estratégias. Você tá gostando das diconas que eu tô passando? Tá ajudando? Eu vi que muita gente me agradeceu. Mas eu fico feliz. Mesmo pensando que pra mim é o básico, tá ligado? Mas enfim... Muito obrigado mesmo pelo apoio de vocês. Pelo carinho. E a gente se vê em um próximo vídeo, rapaziada. Se cuidem. Um forte abraço. Eu vou nessa. Falou, Ivo. E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.